Salve galera do canal Curiosidades do Dan! Vamos agora aprender a trocar a pilha do relógio! Salve galera do canal Curiosidades do Dan! Vamos aqui hoje aprender a trocar a pilha do relógio. Enquanto o relógioeiro cobra 20, 25 reais, eu vou te dar uma dica aqui que vai te salvar, não a curto prazo, mas a longo prazo, porque você tem muitos relógios e vai te ajudar a salvar um dinheirinho legal. Essa ferramenta aqui, essa ferramenta aqui é usada pelos relógioeiros, essa aqui é a mais simples, mas é a que você precisa pra usar em casa, já que você não vai fazer uso profissional. Essa ferramenta que eu chamo de R$12,00, o que essa ferramenta faz? Ela vai folgar o fundo do relógio, esses relógios que tem pinos, que é roscado. Você vai chegar, vai comprar essa ferramenta, vai fazer a medida aqui certinho do tamanho dos furos, vai apertar ela aqui e aí você vai folgar o relógio. Folgar não, né? Pra esse lado eu tô apertando, na verdade. Vamos lá. Na verdade, o primeiro, normalmente, o primeiro giro é muito pesado, mas depois do primeiro, você já consegue folgar até com a mão. Folgou com a mão. Cadê? Esse já sai. Saiu. Chegou aqui, viu o tipo de pilha. Saiu pra comprar uma pilha dessa, não passa de R$6,00, R$7,00. Pegou, tirou aqui, colocou a outra no lugar, fechou o seu relógio, apertou e fechou direitinho. Ele tem um ponto certinho, ela só encaixa no ponto certinho. E aqui, como ela tem como fazer pressão. Foi? Acho que foi. Chegou aqui, deu o aperto com a ferramenta. Cadê? Achou um buraco, achou outro. Deu o aperto com a ferramenta. E pronto. Você trocou a bateria do seu relógio com... Botando essa ferramenta. Comprou a pilha, enquanto o relógio ele te cobra R$20,00 pra trocar a pilha. Então é isso aí. Deixo essa dica. Se você tem um monte de relógio, isso vale muito a pena. Mesmo que você tenha um que troca a pilha uma vez por ano. Vale muito a pena. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.